Habilitado Pera aí, volta um pouquinho Agora deixa eu girar todas aí pra gente ver o que pega aí Não, essa escapou Essa escapou Tá, é só 7, volta 7 pra mim Continua a zona neutra Um zoom, pode soltar Tranquilo, olha aí ainda Pra mim não Tudo ok, tá? Tudo ok Ei, sopa!